o salto numa conta de um cliente aqui que ele me autorizou né poder fazer o videozinho para poder explicar para vocês aqui como que é simples você se cadastrar ao nosso copy trade né lembrando que tem alguns resultados do copy né é mas alguns resultados que você não pode se inscrever né só para vocês verem que a rentabilidade aqui para você ver a curvinha de capital né mas ainda não pode se inscrever por aqui não eu não liberei tá bom mas é também nossa tem dois por cento tal esse aqui é o nosso take m3 né na descrição do vídeo que tem sobre ele tá bom ele já gerou um lucro é maior tá pessoal porque eu coloquei aqui atrasado coloquei bem depois eu não conhecia essa ferramenta aqui que eu poderia por exemplo mostrar o meu sinal mostrar as minhas operações para as pessoas verem aqui e aí ó tá vendo né confiabilidade tudo certinho bem legal interessante há 28 semanas rodando é capital líquido é 18 $200 mas eu saquei 100 tá pessoal então só sem eu tô rodando que era para testar realmente e pô já 28 semanas rodando ele já fez é fez mais tá é porque que que acontece eu vou explicar rapidinho para vocês entenderem esse esse lucro que vocês estão vendo aqui ele tá incluso um robôzinho meu que eu tava testando e ele perdeu dinheiro sabe e aí eu removi esse robô não tá rodando então tipo assim aqui tem mais ou menos uns $70 que esse robô ganhou que o outro perdeu entendeu então tipo só para vocês entenderem mas já tem mais de 150 por cento de lucro já nessas 28 semanas tá bom e tá bem legal vocês podem acessar na descrição do vídeo aí é o robô take m3 tá bom bem legal mas vamos lá para pessoa se inscrever é bem facinho pessoal olha aqui ó você vai na tua conta do robô forex né tem que criar o passo a passo também tem aqui na descrição do vídeo de como você fazer parte do projeto do cop trade né para você quiser ver as operações sendo negociadas ou vou abrir aqui meu aqui ó vps eu vou colocar uma conta aqui que tá rodando essa conta aqui ó essa conta aqui tá rodando por copia ó tá vendo essa conta olha 1.300 dólares de lucro já ganhou 5.000 dólar já saquei 50 mil essa conta então tipo é uma conta muito boa né uma conta bem legal então o cop trade ele copia essas operações minha na conta das pessoas claro que proporcional ao teu capital em a partir de 100 dólares eu ensino eu queria a conta bem certinho aí é bem um processo bem bem simples tá bom aí ó o cliente já tá com 100 dólares aqui aí eu peguei a conta dele para poder ensinar as pessoas se cadastrar no copo olha como é simples né você vem aqui investimentos depois você criou sua conta deixou tudo certinho mandou os documentos né fez o passo a passo é só vim aqui investimentos é mt4 classificação dos traders aí você vem aqui ó e aqui também o leite que eu tô fazendo uma validação aqui demora para caramba e pesa bastante a máquina aí você escreve aqui no caso ele vai se inscrever no take m4 né são várias configurações que eu tenho né aí se tiver apenas lucrativo você tira porque eu quero que ele pega tudo né você clica em selecionar aqui ó já vai aparecer a opção tá vendo ó take m4 tá vendo esse aqui é o que vale aí você vem aqui ó nesse mais e subscrever pronto já tá escrito já no cop tá bom essa conta começou agora negociar tá bom então ela tá com pouco lucro ainda porque tá começando agora né o ano começou agora e as operações que começou depois do dia 15 né o m4 para vocês verem esse aqui ó e esse aqui ó esse aqui ó esse aqui o m4 ó ele tá ganhando agora cento e cento e quatro dólares na conta procente tá bom e aí tá negociando né então agora tem que esperar finalizar as operações mesmo é isso aí pessoal espero que vocês tenham entendido aí só para dar uma né uma explicadinha de como que é simples certo ele seria só para vocês entenderem como que é simples você tipo subscrever numa conta né e receber os 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 sinais né muito simples muito prático aí qualquer pessoa nem saber operar para fazer isso aqui tá bom até mais tchau tchau